A atenção foi dada a partida para o último par do programa. Um show toma a ponta, vai livrando um corpo inteiro de vantagem, Dom Axe avança por dentro, tenta a segunda colocação, juntamente com o serial killer. Lá por fora, o Lavoro Persu corre em quarto, em quinto, por dentro, o Rá-Tim-Bum, em sexto, lá por fora, o Furacão Psy. Na última colocação, corre Xantan. Assim, termina a reta oposta, entram pela grande cova, um show. Tem apenas pescoço de vantagem, Dom Axe corre em segundo, serial killer corre em terceiro, em quarto, por dentro, o Rá-Tim-Bum, a cabeça em quinto, o Lavoro Persu. Assim, os comedores passam da primeira para a segunda metade da grande curva, um show, mantém ainda o meio corpo, um corpo inteiro de vantagem. Para Dom Axe, correndo em segundo, serial killer, corre mais próximo em terceiro, assim vão se aproximando da reta final, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, um show virou na frente, mantém ainda um corpo inteiro de vantagem. serial killer, avança por fora e vai tentando a segunda colocação, abriu-se um leque no luto pelo segundo posto, avançando mais por fora, Xantan, avançando cá por fora também, o Furacão do Psy, vários competidores avançando, e lá por dentro, um show, vai se defendendo, mantendo a cabeça e pescoço de vantagem, cá por fora, Furacão do Psy, ganhou terreno, passou para a segunda, investe por fora, vai tentando a primeira colocação, Furacão do Psy, dominou, levou a cabeça, pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, cabe lá por dentro ainda, um show, correndo em segundo, avançando, Xantan, coladinho a cerca interna, e luta pela terceira e pela segunda colocação, na ponta firme, Furacão do Psy, cruza a faixa final, Furacão do Psy, Xantan, um show, Lavoro Persu, serial killer, e os demais, vamos aguardar para cá. Vitória para o Furacão do Psy.